Será que a inteligência emocional é a inteligência mais importante da sua vida? Bom, por um bom tempo a gente acabou dividindo a inteligência entre você ser inteligente e talvez não ser tão inteligente assim pra não ser tão ofensivo, né? Mas ao longo dos anos a ciência foi evoluindo, a psicologia... Hoje algumas pessoas dividem a nossa inteligência em até sete tipos de inteligência, outros até nove tipos de inteligência que a gente pode falar em outros vídeos. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre inteligência emocional. Mas antes de falar sobre inteligência emocional, gostaria de definir o que é emoção. Então muito provavelmente se eu fosse perguntar pra você o que é emoção, você falaria, ah, emoção é aquilo que eu sinto. Só que imagina se eu pego o meu dedo assim e dou um penteleco na sua orelha. Você vai sentir? Você vai sentir. Isso daí é emoção? Não é emoção. Mas aquilo que você vai sentir após essa situação é emoção. E a emoção, na verdade, ela é uma reação. E a própria palavra, ela vem do latim, emovere, que é aquilo que coloca em movimento. Ela tem a mesma raiz da palavra motor. Então é aquilo que move a gente. Então a emoção, na verdade, ela é uma reação a um tipo de situação. Então a gente vai entender que as nossas emoções a gente não controla. Porque, por exemplo, muitas vezes ela tem até uma reação física no nosso corpo. Então imagina você numa situação de perigo. O que acontece com você? Eu, infelizmente, já passei por algumas situações de perigo. O que acontece? Então a nossa perna, ela gela, o nosso corpo gela. O nosso peito começa a acelerar o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração. Tudo isso é uma programação do nosso organismo que nos faz reagir a determinado tipo de ação. Então quando a gente entende que a gente não consegue controlar as nossas emoções, nós precisamos aprender a lidar com elas. Então é aí que entra a inteligência emocional. Quando eu conheci o termo pela primeira vez, lá por volta de 2010, eu estava numa livraria e as livrarias, por muitas vezes, elas foram um refúgio para mim. Até uma válvula de escape, onde entrava lá, pegava livros e tudo mais. E eu conheci um livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Esse livro, na época, ele trouxe para mim muita base para aquilo que eu estava sentindo. Eu estava passando uma fase um pouco difícil. E ali eu conseguia entender as minhas emoções e como eu reagia a determinado tipo de situações. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre cinco pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar é o quê? É a gente entender quais são as nossas emoções. Então, por exemplo, o que é uma tristeza? O que é uma alegria? O que é um medo? O que é uma ansiedade? Então a gente entender quais são esses sentimentos. Então o que eu estou sentindo agora? Eu estou muito feliz de estar fazendo esse vídeo para vocês. Ou eu estou muito ansioso. Ou eu estou muito nervoso. Então a gente entende as nossas emoções. Como é que o nosso corpo está reagindo a determinado tipo de situação. Aquilo que a gente está sendo exposto. Então esse é o primeiro passo. A gente entender e conhecer as nossas emoções. O segundo passo seria controlar. Mas como a gente viu, a gente não consegue controlar as nossas emoções. A gente direciona, a gente regula as nossas emoções. Então, por exemplo, numa situação que eu estou entendendo, que eu estou ficando triste. O que acontece? O meu próprio corpo já começa a dar sinais. Então você já começa a ficar com aquela posição mais envergada, a respiração mais caída. Você já está querendo colocar a Marília Mendonça no rádio. Então você já começa a entrar num âmbito, numa fase ali de tristeza. Então quando você entende aquilo, o que você faz? Eu não quero ficar triste. Então eu preciso criar uma situação. Eu preciso direcionar para que eu possa sair dessa tristeza. Ou por um outro ponto. Eu preciso estar numa situação de estresse. Então numa reunião onde eu preciso estar bravo. Ou eu preciso estar numa posição ali de mais ênfase na minha fala. Ou eu preciso mostrar uma postura. O que você faz? O teu próprio organismo. Você já estufa o peito. Você já fala mais forte. O teu batimento cardíaco, com certeza, ele vai aumentar a tua respiração. Então muitas vezes a ira, a raiva, ela não é ruim. Mas a gente precisa saber direcionar isso. Terceiro pilar. Automotivação. Então o que a gente consegue fazer sem depender de outras pessoas nos motivando? Então a gente entende que a gente precisa fazer algumas coisas. Que a gente quer fazer algumas coisas. Ou que a gente precisa fazer. Eu comentei alguma coisa parecida no último vídeo que eu falei sobre procrastinação. Então quando a gente tem a automotivação, a gente não precisa de nenhuma pessoa falando para a gente fazer algo. A gente entende aquilo que a gente precisa fazer. E a gente faz por nós mesmos. Então isso é a automotivação. É um pilar muito importante na inteligência emocional. Uma das coisas que acabam freando a nossa automotivação é a ansiedade. Então a ansiedade ela vai acabar freando essa automotivação. Por quê? Porque você quer chegar num determinado ponto. Mas você está tão ansioso para chegar nesse determinado ponto. Que você não consegue às vezes sair do lugar. Então tome cuidado com a ansiedade. Às oito tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar no final desse vídeo para vocês. Quarto pilar. Empatia. O que é empatia, pessoal? Então a empatia é aquele famoso se colocar no lugar do outro. Então, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ter essa empatia. Esse lance de você olhar para o outro e entender. A gente nunca vai saber ao certo, 100% a dor que o outro, ou a necessidade do outro, ou até mesmo as qualidades da outra pessoa. Mas a gente pode ter esse senso. Tipo assim, o que o Teru, nosso amigo aqui que faz todas as gravações para a gente, que arrasa na edição, está passando nesse determinado momento. Então a gente ter esse lance da empatia. O que está acontecendo? Essa inteligência é muito importante para que a gente possa liderar pessoas, ter bons relacionamentos. A não ser aquela pessoa egocêntrica, onde só estava indo para a gente. Aquele lance da pessoa querer compartilhar com você um problema. E você falar assim, não, mas é que você não sabe de nada. É que a minha dor é muito maior do que a sua. Não é aquele lance, não, porque eu quebrei o pé. Não, mas eu quebrei o pé já duas vezes já. Então não seja esse tipo de pessoa. Tenha empatia. Procure se colocar no lugar das pessoas. Esse é outro pilar da inteligência emocional. E o quinto e último, que talvez ele vai responder um pouco, essa primeira pergunta que a gente fez lá no vídeo, se a inteligência emocional é a inteligência mais importante, é o lance do relacionamento interpessoal. O que é o relacionamento interpessoal? Então é esse lance de você saber se relacionar com as pessoas. Então você saber se comunicar com elas, entender, liderar, estar juntos. Isso a gente acaba vendo muito no mundo corporativo. Ao longo da minha carreira eu pude experimentar pessoas extremamente inteligentes, extremamente capacitadas, mas que elas não tiveram um bom sucesso dentro das suas carreiras por conta da falta de inteligência emocional nessa área. Então as pessoas que sabem muito, até inteligências muito específicas, mas por falta desse tato de saber falar, de saber se posicionar, do como falar. Então muitas vezes você está falando algo certo, mas a maneira como você está fazendo acaba não tendo efetividade naquilo. Então as pessoas acabam se retraindo. Então você vai falar uma coisa certa, mas de uma maneira errada, você acaba ficando errado. Então a inteligência interpessoal, essa relação, saber você se relacionar, ela vai te ajudar muito ao longo da sua vida. O contrário também, às vezes você já deve ter visto. Então pessoas que você às vezes olha e fala assim, meu, como é que esse cara chegou nesse ponto? Então, sei lá, isso aqui falando. O cara não é nem tão capacitado, mas está lá. Mas ele tem uma habilidade, porque a gente vai entender que nós somos relacionais, nós somos ser humanos, nós somos de relacionamento. E quanto maior for essa nossa habilidade de nos relacionar, mais sucesso a gente vai ter. Então a gente depende do outro. Então que a gente possa ter muito aguçado essa nossa inteligência emocional na área de relacionamento interpessoal. Israel, muito legal isso que você falou, mas será que eu consigo? E vocês sabem, a gente tem um exemplo muito grande que eu gosto sempre de falar. Talvez acho que todo bom exemplo que a gente fala, a gente vai voltar para Jesus. Então Jesus foi uma pessoa, foi um homem que se portou e andou nesses cinco pontos de maneira brilhante. Então quando a gente fala em conhecer as emoções, por exemplo, eu vou ler um texto para vocês ali de Mateus, Mateus 26 A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, ou seja, Jesus conhece a emoção. Então muitas vezes a gente sabe que Jesus chorou. Então ele sabe o que ele está sentindo, quais são as emoções que ele está sentindo. Então o segundo ponto, como é que ele direcionava as emoções dele? Jesus direcionou a sua emoção, aquele momento de ira dele ali no templo, quando ele expulsa os comerciantes. Então ali ele usou daquela ira dele, daquela indignação, para que ele pudesse ter essa reação e expulsar. Automotivação, novamente, ali no ponto da crucificação. Ele sabia aquilo que ele precisava fazer. E se a gente conhece um pouquinho da palavra, a gente sabe que ali os discípulos acabaram dormindo. A própria Bíblia fala que os discípulos dormiam e que Jesus estava sozinho nesse momento. Então por mais que ele estava sozinho, passando ali por um momento grande de ansiedade, de não saber aquilo que estava acontecendo, né? A Bíblia até relata que ele suava sangue. Então um momento de estresse tão grande não impediu a automotivação dele de saber aquilo que ele precisava fazer e ele foi até o final. Então a empatia, a empatia deles em curar os doentes, em se aproximar dos pecadores, ou na multiplicação, né? Quando ele fala assim, ó, esse pessoal está com fome aí, pessoal. A gente vai precisar dar de comida para eles, né? Então ele tinha uma grande empatia. O relacionamento interpessoal dele com os fariseus, com os cobradores de impostos. Então ele se moviu na inteligência emocional de uma forma brilhante. E um exercício que eu gostaria de deixar no vídeo de hoje é a gente ler a vida de Jesus dessa forma. A gente conseguir entender, ler os atos dele, como ele se movia. Então aqui embaixo eu vou deixar tanto o link para o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman e outro livro muito, muito, muito importante que é a Bíblia. Então eu aconselho vocês e deixo esse exercício para nós para que a gente possa ler os evangelhos dessa forma. Onde a gente consiga ler, se você ainda não leu, que você possa ler uma vez e depois ler dessa forma. Como é que ele se portava em determinada situação? O que ele fazia, né? Como é que ele falava com um certo tipo de pessoa? E como é que ele falava com outro tipo de pessoa? Então fica esse exercício aqui para a gente hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um beijão.